Finalmente o dia chegou, só peço a Deus que nos ilumine nessa jornada que estamos iniciando e que ele seja o centro de tudo sempre. Eu te amo e espero no altar. Música Você é a mulher mais linda que eu já conheci Eu sou perdidamente apaixonado em cada detalhe seu Escolhi você para ser minha companheira de vida Você será sempre minha prioridade nas minhas orações Pedirei sempre a Deus para cuidar de você e do nosso amor Pedirei sempre que Ele nos permita viver muitos anos Para desfrutar da nossa jornada E criar boas memórias O meu sonho de pequena sempre foi casar E eu imaginei sempre que seria muito fácil fazer os votos para a pessoa que eu estivesse casando E muito me impressionei porque há dias eu tento escrever e eu não consigo escrever Não que eu não esteja feliz Eu acho que está na minha cara tudo o que eu estou sentindo Mas nada do que eu pudesse escrever parecia a altura do que você merecia ouvir Quem é como o nosso Deus em toda a terra Quem é como o nosso Deus em toda a terra Quem é como o nosso Deus em toda a terra Agora, o beijo Ele dizia coisa Ele dizia coisa Ele dizia coisa Ele dizia coisa Amém. Amém. Amém.